Eita, meu Deus, tem que ir para nos caras, viu? É verdade. É, porque, olha, quando a gente casa, os defeitos, parece que eles traem os defeitos tudo em casa dentro de casa. Hein? Vem é de carreta, minha irmã. É, pois é. Vem é de caminhão, de tudo. Depois que a pessoa casa, os defeitos aparecem assim, olha. É mesmo. Aparece que o vento traz assim. É mesmo, Xaninha, vem de carrada mesmo, porque, olha, Marga, você é toalha em cima da cama. Suja, prato e copo distante, distante. Olha, é tudo assim. Rapaz, eu não sei não, viu? É tudinho assim. E quando eles estão solteiros, eles não fazem em casa o que faz depois que casa na mãe? Faz não, porque na casa da mãe, diz que ela tinha que mandar ele fazer tudo, tudo. Mas eu pensando que ele fazia por lá, não tava montado. Tu pensava que ia ser do mesmo jeito? Não sei. Ah, agora seja. Menina, é um caso sério esses homens, tu é doido. Inclusive era beijinho, cheirinho no cangote, bolacha, é toadinho. Se eu puder, sabe o que eu fazia? Eu deportava Bill. Eu não queria mais saber de marido na minha vida. Eu ia botar Zé pra outro país, bem longe, pra ele ficar pra lá. Eu ia botar Marconi dentro do saco e mandar entregar em qualquer lugar. Porque eu mesmo, Marconi, tá tão sem futuro, tão sem futuro. E Zé, eles são igualzinhos, aliás, todos são iguais. Se juntar os três, se juntar os três não dá um. Só de uma coisa, o homem devia ser a coisa da gente trocar. Toda vez que eu devia trocar de marido, era poder trocar. De trocar e não tivesse nada. Ah, isso é pra poder passar pra frente. Sim, ia passando pra frente até acertar num bom. Já pensou, hein? Ela é muito bom, viu? Eita, meu Deus. Ela é minha, Zé. Sabe o que eu fiz esse ano? Que? Não sai pra canto e não vai ficar mais minha chaninha, rapaz. Tá certo. Chantemos nós dois, esperar a entrada do ano, né? Tá certo, Zé. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Eu fiz a mesma coisa, hein, Tobiu. Eu, magra e a linha, eu não vou fazer uma raivada não, porque ela não merece fazer raiva não. Eu sou uma irmã daquela, eu não mereço. É uma moeda de coração. Como é que pode ter uma situação dessas? É uma coisa complicada. Oi! Eita! Eu queria ver vocês mesmo. Pronto. Eu já vi com a intenção de ver vocês. O que foi? É, porque aconteceu uma coisa ali, mas... É um segredo, né? Segredo, Zé. Segredo, Zé. Pode falar. Eu só vou dar uma dica. Para vocês ficarem curiosos. É sobre a mulher de vocês. Ih, agora por favor. É isso mesmo, isso mesmo. É isso mesmo. Bora, fala logo. Fala logo, Zé. Deixa eu ver, eu bati uma vontade aqui de tomar um sorvetinho, sabe? Que sorvete? Sorvete. E tu vai falar o que estava acontecendo com a mulher? Que, 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 que... Tem segredo nenhum. Que sorvete com a mulher? Tem segredo nenhum. Vai me achando, vai, diz aí. Zé, pagou. 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 Pagou, Zé. É dinheiro só para sorvete? É só para sorvetinho, só. Quero dizer, cinco. Vai, Zé. Dá, dá tranquilo, pode me dar. Vai, 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 Zé. Vai, 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 vai. Não, eu trago, se preocupe, não. Eu trago e trago. Então, eu vou falar para vocês agora. É porque é assim. Vamos começar pela magrelinha, né? O que é a magrelinha? Magrelinha. Estava comentando com a mulher de vocês. De trocar o pio. Ia colocar ele para fora de casa. É. É que ela era uma santinha? Falou que ele não serve nem para lavar a colher. Está mentindo, está mentindo. Eu estou falando a verdade. Está mentindo, está mentindo. Eu quero ver a minha biluzinha falar isso. Eu quero ver a minha Xaninha falar isso. Sem contar, a Bilu. A Bilu falou que Marconi não presta nem para varrer uma casa. Está errado isso aí. Falou. Falou botar ele para outro lugar. Ia viajar sozinha para curtir isso mesmo. Eu quero ver a Xaninha fazer isso comigo, que duvido. Só foi eu. A Xaninha foi a pior. A Xaninha foi a pior. Não, não é possível. Falou que ia viajar para os estrangeiros. Não. Era. Que se pudesse, trocava de marido. Se eu não estou falando a minha filha. Olha, eu não estou com certeza. Está enrolando tudo para cá. Está enrolando não. Está enrolando não. Está enrolando não. Isso é verdade mesmo. É verdade, é verdade. É verdade. E agora? Eu vou atrás da minha maré. Eu vou atrás de Bilu. Eu quero saber. Oh, Bilu. Eu quero saber o que é. Ela está para cá, Marconi. Ela está para cá. Oh, Bilu. Pedro. Não estou mentindo não. Vou matar. Vixe Maria. Esses três estão ferrados. Vou tomar meu sorvete. Gente, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, espalha para geral para muito mais gente vir aqui curtir as loucuras aqui do Humor em Família. Gente, obrigado de coração por você gostar da nossas loucuras. Um beijão para cada um de vocês que curte aqui nossas loucuras diárias do Humor em Família, do Bilu e da Magrela. Gente, muito obrigado de coração. Faz o seguinte. Compartilha. Sim, ah. E não esquece de ativar o sininho para quando chega a notificação, tá? Você ser o primeiro a ser notificado, tá? Então, um beijão de coração. Valeu, valeu, valeu. E obrigado, Brasil, pelo carinho de sempre. Agora, um beijão de coração. Tchau, people. O que é isso?